Canal e Forró, Arrochando o Buriti Quebra, quebra, quebra! Mais uma paixonada aí! Peraí que o pirato, é assim que você tá vivendo! Neguinho pirato, na pegada do vaqueiro! Vai ficar olhando ou vai levar, essa joia pra sua casa? Olha, você tá ganhando sim, de quem diz não pra tantos caras! Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz! E se ela dizer vem, cê pega e vai! E não volte nunca mais, e não solte nunca mais! Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça! Que você ganhou de graça, corre que essa chance passa! Corre se não ela escapa, outra dessa cê não acha! Olha como ela te abraça, olha como ela te abraça! Que você ganhou de graça, corre que essa chance passa! Corre se não ela escapa! Vai ficar olhando ou vai levar, essa joia pra sua casa? Olha, você tá ganhando sim, de quem diz não pra tantos caras! Corre se não ela escapa, olha como ela te abraça, olha como ela te abraça! Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz! E se ela dizer vem, cê pega e vai, e não volte nunca mais, e não solte nunca mais! Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça! Corre se não ela escapa, olha como ela te abraça! Corre se não ela escapa, olha como ela te abraça! Corre se não ela escapa, outra dessa cê não acha! Corre se não ela escapa, olha como ela te abraça! Corre se não ela escapa, olha como ela te abraça! Que você ganhou de graça, corre que essa chance passa! Corre se não ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Corre se não ela escapa, olha como ela escapa! Alô Brasil, olha o borró chicota chegando pra você Canal Eborró, arrochando o bonitinho Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela e disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Olha o sanfoneiro, menino É gaúcha de verdade de quatro passados Só usa chapéu grande, bom pra achar fora E eu que estava vendo um caso complicado Disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o borró chicota é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Canal Eborró, arrochando o bonitinho Nem bem rodei no dia, me tirou da cama Selou o meu cavalo e saiu o campo fora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Eita, Mariana danada, menino Chicota, chicota Ela não disse nada, mas ficou zimada Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim Disse, larga Mariana, que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita, sanfoneira danada Oi, perigo virado É 100% ao viver Repertório louvo, papai Chegou o dia, vamos compartilhar É tradição, a festa deu meu lugar Chegou, chegando e arrastando a multidão Festa da rapadura Que acham desse porvão A tabagada tá chegando E já tá moendo O paredão já tá tocando O que o couro tá comendo Aqui só tem gente alegre Só tem gente bonita O povo aqui é bom Aqui não tem nada esquisito Venha se divertir e conhecer nossa cultura Traga sua família pra festa da rapadura No mês de setembro O João Moreira comemora Festa da rapadura Que só tá gente de fora Neguinho pirado Na pegada do vaqueiro Cadá o teu forró Chegou o dia, vamos compartilhar É tradição, a festa deu meu lugar Chegou, chegando e arrastando a multidão Festa da rapadura Que acham desse porvão A tabagada tá chegando O engenho já tá moendo O paredão já tá tocando Aqui o couro tá comendo Aqui só tem gente alegre Aqui só tem gente bonito O povo aqui é bom Aqui não tem nada esquisito Venha se divertir e conhecer nossa cultura Traga sua família pra festa da rapadura No mês de setembro O João Moreira comemora Festa da rapadura Que só tá gente de fora O abraço pro nosso parceiro Fernando Lopes Da Rádio Acundas FM Esse é moral, hein, pai? Aqui só tem gente alegre Aqui só tem gente bonito O povo aqui é bom Aqui não tem nada esquisito Venha se divertir e conhecer nossa cultura Traga sua família pra festa da rapadura No mês de setembro Já Moreira comemora Festa da rapadura Que só tá gente de fora Corrói Escorro, pai E esse é o Corró Chicota, chicota, chicota Meu patrão O bó Canal Eu te falei que era diferente Curitiba, chicote, 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 chicote... Você é a ciganinha Tô dando meu coração Você é a ciganinha Tô dando meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai O que quer saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subir, meu irmão Isso é forró, chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Hoje à noite eu vou falar com seu pai O que quer saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o forró, chicota, é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Neguinho pirato E é segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Que eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que também Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 E é segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Esse áudio eu gravei Só pra lhe falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que também Eu juro que também Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio Escute o áudio, meu amor Então me chora Isso é forró, chicota, meu padrão Eu falei que era diferente, meu irmão Eu não bebo áudio, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não teria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-964-47774 Meu padrão É só ligar Eu não bebo áudio, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não teria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Vem no swing Peraí que o pirado é 100% ao vivem Neguinho pirado na pegada do vaqueiro Lá vai a saudade Bebeiros da None Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vida na minha cabeça Eu já provei da sua de xaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comba enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Dessa força que eu tô no andar É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Vem que a Chuma Rodrigo ajuda, por favor Oh bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua Chuma Rodrigo chegou pra ajudar O neguinho pirado Ajuda o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Dessa força que eu tô no andar É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor O negócio é um bom, bebê Vem dançando, vem dançando, vem dançando Oh bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua Chuma Rodrigo chegou pra ajudar O neguinho pirado Ajuda o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Dessa força que eu tô no andar É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Obrigado meu parceiro Gilmar Rodrigues Pela participação, meu rei Vem no swing Valeu meu patrão, neguinho pirado Bola balança, bola balança Alô Brasil, olha o forró Chicota, 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 chicota Chicota, chicota, meu patrão Uba Eu falei que era diferente, meu patrão Então me chora Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar Pra você me telefonar Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Largar a bota e a espora também é minha tela Usar tênis, bermuda, jeans e cinto sem vivela E quando eu penso em vaquejada aí derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, chamo o mal de capa-lupa Manda a boi, manda a boi, ava porteiro e solto o touro O vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi, pode ser 25 Arroba, meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi, ava porteiro e solto o touro O vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi, pode ser 25 Arroba, meu cavalo é testado Neguinho pirato na pegada do vaqueiro Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Largar a bota e a espora também é minha tela Usa tênis, bermuda, jeans, os ritos sem vivela E quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois Oh, minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, chama o mal de capa louca Oh, manda a boi, manda a boi Aba a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é testado Oh, manda a boi, manda a boi Aba a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é testado Segura que eu quero ver, meu patrão Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis É assim, vai Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu patrão E tira o pé, tira o pé, tira o pé E esse é o forró, chicota, meu patrão Só do peneirar Só do chão, mega Vovó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, ó Que quero você Ah, ah Quero você Baixinha Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o forró, chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Quebra, 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 quebra Neguinho Neguinho pirado Na pegada do vaqueiro Hoje eu acordei Com desespero Eu sonhei com você Pensei que até fosse um pesadelo Lembrei daquelas noites que eu estive com você É que paramos num barzinho pra beber Lembrei daquela foto que tiramos na igreja Que eu fazia um plano com você E hoje o que resta é solidão Estou me afogando na cachaça e no coração Estou com som do carro que tá estourando E tem um policial que só tá me amolando Desliga esse bagulho senão eu vou te prender Ô seu polícia se for pra me ajudar Vou embora com você Seu polícia Abaixa o porta-mala desse carro, por favor Se for mexer o saque embora agora eu não vou Você não sabe quanto estou sofrendo tanto de amor Seu polícia Vê se me entende, não me enche o saco não Estou arrependido, sei que não tem jeito não Pode levar meu carro que tô preso pela solidão Essa é do Negu e o Piradê E pra cantar comigo Ele, Sérgio Silva O safadinho do forró Ô Negu e o Pirado E bora balançar, bora balançar Hoje eu acordei E com desespero Sonhei com você Pensei que a terra é quase um pesadelo Lembrei daquelas noites que eu estive com você Em que paramos no barzinho pra beber Lembrei daquela foto que tiramos na igreja Que fazia planos com você E hoje o que resta é solidão Estou me afogando na cachaça e no coração Estou com som do carro que está estourando Tem um policial que solta me amulando Desliga esse bagulho senão eu vou te prender Ô seu polícia se for pra me ajudar eu vou embora com você Seu polícia Abaça o porta-mala desse carro, por favor Se for mexer eu saque embora, agora eu não vou Você não sabe o quanto estou sofrendo tanto de amor Seu polícia Vê se me entende, não enche o saco não Estou arrependido, sei que não tem jeito não Pode levar meu carro que eu tô preso pela solidão Valeu, neguinho pirando! Sucesso, companheiro! Opa! Neguinho pirado Na pegada do vaqueiro Puxa, meu patrão E tome sorte Eita, musicão apaixonado demais Isso é forró chicota, menino Eu falei que era diferente, meu irmão E se a vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até surou Sem esperança De encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório Pra levar o forró chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Não quer mais existir Estorou, vai, pega a dezena que eu quero subir na contramão, meu rei Quebra, quebra, quebra Eu já vendi meu carro pra comprar o violão Eita menina que forró tá muito bom Henrique tá tocando, é a nova sensação Vambora menina lá pro meio do salão Eu toco essa guitarra, toca aí que eu quero ver Um tal de lengo-tengo, tô tocando pra você O lengo-tengo-tengo-tengo-tengo Eita menina que forró tá muito bom Henrique tá cantando, é a nova sensação Vambora menina lá pro meio do salão Eu toco essa guitarra, toca aí que eu quero ver Um tal de lengo-tengo, tô tocando pra você O lengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo-tengo- É cem por cento ao vivém Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra A voz de Jay Hamilton Divulga aí, vai Foi convidado pra tocar aqui no meio do salão Novinha tá dançando, rebolando até o chão Tinha um velhinho lá que começou a se empolgar Sua velhinha chega, ele para de dançar Velhinha chama o velho, ele diz que não tá bom Velhinha vai embora, ele volta pro salão E o velhinho grita que o forró não vai parar Volta velhinha E o velhinho tá bom, tá bom E o velhinho tá bom, tá bom Quando a sua velhinha sai Ele volta pro meio do salão E o velhinho tá bom, tá bom E o velhinho tá bom, tá bom Quando a sua velhinha sai Quebra, quebra, quebra É cego, neve, o pirado, hein Oh, oh, oh Um abraço pro meu parceiro, o jinezinho do táxi Esse é moral Foi convidado pra tocar aqui no meio do salão Novinha tá dançando, rebolando até o chão Tinha um velhinho lá que começou a se empolgar Sua velhinha chega, ele para de dançar Velhinha chama o velho, ele diz que não tá bom Velhinha vai embora, ele volta pro salão E o velhinho grita que o forró não vai parar Volta velhinha E o velhinho tá bom, tá bom E o velhinho tá bom, tá bom Quando a sua velhinha sai Ele volta pro meio do salão E o velhinho tá bom, tá bom E o velhinho tá bom, tá bom Quando a sua velhinha sai Ele volta pro meio do salão Bora meu parceiro Henrique Teclas Esse é moral Medinho pirado Na pegada do vaqueiro E o velhinho tá bom 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 E essa é mais uma composição do meu parceiro Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira é o moral de Tocantins Eventual estudo gravando Jovem Vai ver o nível Oliveira, meu patrão Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Chegou o fim de semana Eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera Pra levantar poeira Pra levantar poeira Vamos dançar poeira E cair na bagaceira Avisa pra galera Pra levantar poeira Vamos dançar poeira Vamos dançar poeira E cair na bagaceira Tem golpe de semana Tem um whisky e cerveja A mulherada louca pra cair na bagaceira Avisa pra geral Hoje vai ser quiseiro Misturado com forró E vai ser desmateiro Tô bem doidão Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Peroniu do Oliveira Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Música Vê o filho do Oliveira Música Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, como estou com você Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, como estou com você Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Corró, sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta Agora estou de volta Os ricos do Tocantins Os ricos do Tocantins Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Os abraços fortes A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente Viveu Vou aguentando a dor Do coração E a solidão Me pegou E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixa louco É tudo difícil pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Eu vou ao céu Eu me apaixonei Na sua boquinha de mel Você me deixa louco Oh meu doce mel A seu fortes Te conquistar de novo Vem me amar Vem me tirar desse sufoco Moleques de patrão A partida é diferente E essa é Composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a cela no meu cavalo E com meu jibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada E volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu jibão de couro Tudo cheio de espinho No outro dia Eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A lenda tava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota, pessoal Na vaqueijada É friseiro Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai quebrando até o chão O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai descendo até o chão Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa na lapada de swing Boa hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Boa Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Sextou 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 O liderado O outro totor Sextou Vou cair no piseiro Barria Fazer zoeira Gasta todo Meu dinheiro Mas, Lê Rocha A vinheta É show É show Papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro, DJ Chagazinho O moral do Piauí E a fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Estar interligado na porta da boate Está cheio de maldinha, tá curtindo animais E a fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Estar interligado na porta da boate Está cheio de maldinha, tá curtindo animais Passou da meia-noite, só do bobo Galera da moate, todo mundo louco